Corrigir publicamente erros e injustiças deferidos a João da Cruz e Souza foi o objetivo de sessão solene, promovida pela Câmara de Vereadores de Laguna, em parceria com o Movimento Negro, representado pelo Instituto Ganga Zumba. O evento marcou a abertura da Semana da Consciência Negra no município. Passado mais de um século da morte de Cruz e Souza, os integrantes do Movimento Negro conseguiram uma maneira de retratar episódios da história do Brasil, como o que negou a posse de promotor público a Cruz e Souza por ser negro. O vereador Peterson Cripa da Silva, proponente da sessão, é autor da moção de retratação e reconhecimento do poeta enquanto promotor público e de um projeto de lei de denominação de via pública em Laguna. Para nós é uma satisfação fazer política pública também direcionada a esse tipo de retratação, porque a gente mostra a base, a gente busca a coisa certa, para que a gente possa, se a gente não consegue mudar o passado, a gente talvez possa fazer algo neste presente para mudar o futuro e quem sabe a gente consiga ter uma sociedade mais justa e mais igualitária daqui para frente. Convidado para participar da sessão, o deputado Dirceu Dresch, do PT, foi lembrado por ser autor da lei estadual aprovada neste ano de 2017, que reconhece simbolicamente João da Cruz e Souza como promotor público. Para o parlamento catarinense, para nós, para mim, como deputado, como proponente da lei, que traz de volta e corrige uma injustiça, que é reconhecer o título de promotor público de Cruz e Souza, que é um grande poeta catarinense, um grande líder do movimento negro, inclusive, é extremamente importante. Em 1883, durante a monarquia, o então presidente da província de Santa Catarina, Francisco da Gama Rosa, nomeou o já conhecido poeta simbolista Cruz e Souza como promotor público de Laguna. Mas esse direito lhe foi negado pela pressão de políticos locais por conta da cor da sua pele. Pesou ainda o fato de que, na época, Cruz e Souza já se destacava como conferencista em prol da abolição. Essa etapa da nossa caminhada é de relevante serviço histórico, social e também do ponto de vista étnico-racial. E reconstitui a memória e propicia a ampliação da autoestima, da identificação do povo catarinense, tendo, especialmente no segmento de descendência africana, um elemento fundamental para se reconhecer diante da sua contribuição, efetivação, presença histórica e civilizatória no estado de Santa Catarina. Uma placa de reconhecimento simbólico de Cruz e Souza como promotor público de Laguna foi entregue ao professor Rodolfo Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense de Cultura. A placa é destinada ao Museu Cruz e Souza. Se ele tivesse sido promotor, com toda certeza ele teria vivido muito mais do que os seus 36 anos, porque ele teve uma vida extremamente difícil, de penúria financeira, que o levou à doença e à morte. Então nós perdemos um gênio da literatura, não só brasileira, mas internacional, uma grande contribuição como poeta simbolista, como prosador, uma pessoa que teve uma oportunidade e com isso ele se destacou enormemente. Obrigado. Obrigado.